MÚSICA Boa tarde, nós vamos reiniciar a oficina de Fernando de Paiva, né? E com certeza vai ser muito bom a parte 2, a missão, né? Para comemorar o aniversário bem comemorado, ele vai caprichar agora tarde. Mas ainda... Brincadeira, foi maravilhoso de manhã, né? Tivemos muitos elogios. E eu fiquei feliz, porque o povo dizia parabéns, Verônica, por ter convidado ele. Eu que fui parabenizada. Vou contar para você, para me agenciar, professora. Para você, eu vou me agenciar. Pode ser. Vou ficar rica. E agora eu vou deixar a Fernando começar a parte da tarde e vou me recolher aqui. Vou ficar quietinha, só se quando aparecer uma pergunta eu falo, tá, Fernando? Tá bom. Então vamos lá. Vocês preferem que eu prenda o papel? Como é que é? Porque eu... Na verdade, eu não prendi o papel porque, às vezes, eu não tenho muito interesse em deixar uma borda. Mas, caso vocês queiram também que eu deixe uma borda, eu acho que não há problema, não. Eu geralmente estou tentando deixar algo, uma borda mais gestual, mas... Eu acho que você que escolhe, Fernando, isso. Faça o que você tem, acha mais legal. Tá, porque foi mais para provar, sim, que o papel não sofre tanta interferência com a água. E eu realmente, assim, eu exagerei bastante na água, assim, foi mais um... Foi até arriscado, assim, foi um livro bem experimental. Para vocês verem como o papel reage, eu tentei fazer processo de fusão, retirada. Fiz mais de uma camada, na verdade. Eu tenho que sempre trabalhar com três camadas. Isso aqui eu vou tentar ser mais rápido, né? E vou tentar, assim, ser bem metódico em relação a essa questão das camadas. Eu, literalmente, vou tentar deixar claro as três camadas para quem teve um pouco mais de dificuldade de encontrar as consistências da tinta entender. E também vou reforçar quem estava com problema em relação a contraste, que é uma coisa que eu notei, mas também é normal isso. Eu mesmo, às vezes, fico naquela... Ai, meu Deus, vou colocar mais contraste. Ah, não vou. Porque você tem medo de transformar, de repente, a aquarela em um guache. Ele acaba ficando mais opaco. Mas, em alguns momentos, a pincelada mais seca, ela reforça isso, porque se você ficar tentando dar camada, 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 com a mesma consistência para escurecer, a sua pintura ou ela vai afogar uma das camadas que você deu, ou vai ficar aquela coisa opaca, assim, sem brilho. Então, dependendo da tinta que você usar, isso aí já vai ser bem complicado. Porque se você usa uma tinta, já que, naturalmente, ela é um pouco opaca, vai ser mais difícil. Infelizmente, essa é a realidade, tá? Se tiver alguma dúvida aí no meio do caminho, Verônica, por favor, me diga. Tá certo? Eu já umedeci aqui os pincéis, tá? Como de caixa. Eu já umedeci também a paleta depois. Eu sempre estou umedecendo a paleta, para quando chegar aqui a tinta estar igual um tijolo. Então, eu já sempre deixo ela numa consistência já meio pastosa mesmo. Eu já deixo ela naquela consistência para você pegar, para fazer a consistência de mel, tá? Mas, como de praxe, trabalhar umedecendo o papel, onde eu quero processo de fusão, né? Que eu quero que a água se misture com o pigmento, sem eu ter muito esforço, sem ter que estar mecanizando aquele degradê, arrastando com o pincel. Então, eu vou estender um pouco mais, mas eu não vou estender tanto como eu fiz de manhã. Eu vou deixar uma coisa mais... Fernando, uma pergunta. Diga. Gostaria de saber qual o nível de dificuldade que o Fernando considera dessas pinturas. Médio, difícil ou extra hardcore? Ximai. Olha, eu acho que isso aqui vai mais para uma coisa mediana. Porque, assim, você tem uma determinada liberdade, você tem uma determinada licença poética para você poder mudar conforme você achar interessante. E foi o que eu vi bastante hoje. Algumas pessoas mudaram bastante a referência. Então, isso é legal, isso não é errado. É o contrário, eu acho louvável. Mas eu não diria que é algo tão complexo, não. Eu acho que, quando é um gosto, quando é alguma coisa do tipo assim, é uma paisagem, é mais complicado, porque você tem que ter aquela necessidade de reconhecimento, né? Você tem que saber o que é, o que se trata. Então, assim, isso aqui tem essa flexibilização. Então, a minha escolha de temática não somente foi para representar algumas flores símbolos da cidade no que eu vivo, mas também para dar essa sensação um pouco de liberdade para as pessoas, né? Elas ficarem livres. Não sei se foi claro. Olha, aqui eu vou começar a trabalhar um pouco já o contraste, tá? Eu vou começar a dar uma ideia de que existe alguma coisa além do branco. Então, o branco, ele basicamente é... Ele tem contraste. É porque você tenta sempre ver de uma forma sintética, né? Aqui a gente vai tentar ver de uma forma com volume. Dá volume a esse branco. Eu vou tentar passar uma sensação cromática sem necessariamente eu usar tinta branca, preservando os brancos do papel, que eu acho que é uma coisa interessante para quem é aquarelista. É uma das... É uma das regras de ouro, né? Naturalmente que não existe certo ou errado. Mas, assim, buscando esse princípio, né? Da aquarela, essa coisa mais... Mais formal, né? Para a gente, se algum dia quiser, tentar desconstruir, é o caminho, tá? É você preservar o branco. Eu não vou usar nada de máscara. Vou tentar só pincelar mesmo. Repare que esse tom de azul aqui, de cinza, violetado, ou coisa do tipo, eu já coloco um pouco em cima do amarelo, porque, naturalmente, na referência, se vocês perceberem, vocês vão ver um tom levemente próximo do verde. Dentro. Então, assim, como ela mistura, ela dá já um pouco dessa sensação. sempre trabalhando com o processo de fusão. Eu não olho tudo de uma vez, porque também eu quero ter um certo controle. Não posso deixar também ao Deus dará, não. Eu tenho que deixar a água trabalhar, mas eu tenho que guiar o caminho dela. Eu não posso chegar simplesmente e dizer, não, eu quero dessa forma aqui, acabou. Eu nem reforcei o rascunho, mas não tem problema, não. Qualquer coisa, eu corrijo na tinta mesmo. Eu estou colocando os tons de violeta, se vocês tiverem um tom chamado lavanda, eu acho bem legal. Bem legal. Caso não tenha, tenta diluir um pouco o azul ultramar e misturar com algum quinacridone de magenta ou magenta que dá super certo. Porque ele fica um tom de violeta brilhoso. Agora, lógico que você tem que diluir isso um pouco. Porque o lavanda já é inevitavelmente mais claro. eu estou usando um da White Nights. É uma aquarela que a preço de custo ela é interessante. Ela não é tão cara, mas lógico, ela é uma linha mais estudantil, ela é mais opaca. não existe muita comparação com os outros pigmentos. Infelizmente, é isso. Aqui eu vou pegar um pouco de sapiduim e vou queimar um pouco com o azul da Prússia. Porque eu quero um tom mais pesado, mas como ele está bem aberto, como eu abri com a água, eu tenho que fazer uma primeira camada. Não esquenta, não, se vazar aqui. Então, é um tipo de coisa que você não deve ficar preocupado no momento. O engraçado é que agora não parece nada. Não parece nada com nada. Mas a grande magia é o figura fundo. Talvez não tenha ficado tão claro de manhã pelo fato de ter cor, de ter pigmento. Então, a partir do momento que agora isso vai ter pigmento, vocês vão ter que ser forçados a literalmente a fazer um background agora que reforce isso para essa figura começar a aparecer. Aqui eu vou adicionar um pouquinho de um amarelo aqui, mas ele é um amarelo mais... ele é mais opaco, assim, ele é mais morto. Então, eu queimo um pouquinho com o verde. Qual é o amarelo, Fernando? Esse mais opaco? Deixa eu dar uma olhada aqui, professor, na minha tabela. Eu acho que é um cadmio... Cadmio Hel, Bel. Ele é da... Ele é da... Ele é da Schmincke. Mas, se você não tiver, pode ser um Nápoles também, com um pouquinho de verde. Eu até prefiro que seja um Nápoles. Eu acho até mais interessante. Estou fazendo aqui a nível de experimentação. Ele está mais aqui disposto, então vai ser ele mesmo. Eu estou perguntando só para esclarecer para as pessoas mesmo, que eu não vou poder pintar agora. Não, pode ficar à vontade, professora. Tranquilo. Pode ficar tranquilo. Vou fazer depois, quando estiver tranquila. Tá bom, tá bom. Sem problemas. Nossa, hoje está muito quente. Está secando muito rápido. Eu olho aqui e a coisa já está secando. Então, assim, eu vou adiantar um pouco o passo. cuidado para, quando você der uma camada, eu notei isso bastante, você não adicionar tanta água ao pincel. você limpa o pincel, mas onde você está colocando pigmento, você não pode estar adicionando água demais, porque o que acontece? Essa camada vai descer. Ele vai acumular e vai vazar. Então, assim, deixa o pincel úmido, tira um pouco do excesso, bate um pouco, mas cuidado para você não colocar muita água e aquela coisa vazar. Fernando, você trabalha mais com o pintar, não o espaço negativo, do que o espaço positivo. Tanto de manhã quanto agora, você trabalhou mais o fundo do que a figura, não é? Exatamente. Floral, o grande lance de floral, e para você deixar essa coisa mais fluida, é muito mais interessante que você trabalhar o não desenho, é trabalhar o vazio. Então, quando você trabalha o fundo, a coisa começa a emergir. Você olha agora, não parece nada, não lembra nada. Você fica, nossa, mas o que esse cara está fazendo aí? Não tem nada, não tem nada. Nossa, que estranho. Mas o fundo, ele reforça isso, principalmente quando é uma figura que não tem tanto contraste ou cor branca ou coisa do tipo. Aqui eu sempre tento trabalhar com pinceladas rápidas porque eu consigo mais essa textura de madeira mais natural. Então, eu sempre estou trabalhando de maneira rápida algumas pinceladas para eu ter essa textura do papel. E essa pincelada que você trabalha com o tom de representar a madeira é uma pincelada mais seca, não é? Na verdade, ela não é tão seca, professora, porque eu deixo ela bem diluída. Se você ver, ela tem transparência, mas ela é seca no aspecto de ter pouco pigmento aguado no pincel. Então, tem pouco pigmento nas cerdas. Quando eu pincelo rápido e deixo ele deitado, o pincel, na horizontal, ele vai, em algum momento, oferecer tinta e não, porque ele não vai ficar igualmente distribuído a tinta. Mas aí, no caso, o papel estava seco, não é? Aqui o papel estava seco, aqui o papel estava seco. Eu estou deixando ele descansar um pouco, porque o que acontece? Agora, eu vou, basicamente, dar uma cor no fundo inteiro. Então, o que eu preciso? Se eu colocar muito pigmento aqui e não deixar descansar, ele vai mesclar um pouco com o fundo. Então, eu tenho que tomar um determinado cuidado, para não mesclar tanto. Tudo bem, é uma coisa mais solta, mas ela tem que oferecer um sentido. Ela não pode ser uma coisa também tão na louca. Eu estou fazendo aqui o fundo, eu estou usando um borde de siena. Eu fiz um estudo prévio, mas eu não gostei, porque eu deixei tudo em uma tonalidade só. então, eu vou colocar um pouco de borde de siena aqui, para representar um pouco esse fundo aqui, a parte de baixo, que eu acho bem interessante. Estou usando um pincel mais largo, da DaVinci, estou usando pincel da DaVinci, é claro, são os meus preferidos. Vou usar pincel da DaVinci e da Rosemary. Vou umedecer um pouco. penetre na folha. Agora, vou adicionar alguns pontos mais escuros, já na própria composição, porque eu acho interessante, porque isso vai projetar mais o meu trabalho para frente, que é o que eu estou basicamente falando para vocês. Então, os pontos mais intensos, pode ser com verde, eu acho que fica legal também. É só para gerar uma sensação de projeção. vou repetir o mesmo procedimento desse lado, só que eu quero deixar um pouco mais, um pouco mais aquecido, na verdade, um pouco mais frio, perdão. Então, eu vou usar aqui um pouco do alizarim e vou adicionar um pouquinho do azul para a mar. Posso invadir um pouco aqui, vou trabalhar com o mesmo processo aqui, só para fechar a primeira camada. Eu tenho que trabalhar essa primeira camada. Eu estou me olhando de maneira aleatória, mas é porque em alguns momentos eu quero que tenha esse processo de fusão aqui. Eu preciso disso. A todo momento, a minha preocupação maior é encontrar esse processo de fusão. Então, assim, não é muita novidade, mas eu vou trabalhar bem as questões das coisas para isso aqui saltar mais. Entendo que com poucas pinceladas eu consigo basicamente matar o trabalho. E, tipo assim, você vê que é uma mancha única, não é uma mancha picotada. tem que ser uma mancha total. Ela tem que ter uma... Ela tem que ter um movimento, ela tem que ter uma unidade. A palavra é essa, ela tem que ter unidade. Não pode simplesmente fazer, estou fazendo aqui na loucura, não. Eu estou fazendo rápido e estou fazendo de maneira aleatória, mas tem um sentido. não é simplesmente porque eu achei interessante fazer assim e acabou. Fernando, já que não tem pergunta, eu não chato para fazer uma pergunta minha. Geralmente, eu trabalho primeiro o fundo, depois o objeto principal. E eu percebi que você não, você começa pelo objeto principal. É só um comentário para você discorrer sobre isso. Eu acho o seguinte, professor, durante muito tempo eu me questionei se realmente isso é certo, se isso era errado. Eu acho que, na verdade, o que determina isso é a pintura, não sou nem eu, nem nada. Se a pintura ela determina isso, eu acho melhor, porque, por exemplo, se eu fizer isso aqui e alguma coisa vazar para o fundo, eu sabendo que o fundo vai ser mais escuro, eu não vejo problema. Você entende? Agora, se eu deixar vazar demais o fundo para dentro dessa figura, aí vai ser um problema para mim, porque a composição é basicamente toda clara. Então, o pigmento é muito claro. Se eu fizer algo que fique vazando demais para a composição, aí eu vou ter problemas, bastante problemas. foi só esse princípio mesmo que eu segui, nada demais, nada em excesso. Agora, eu quero que rola um processo de fusão entre a figura e o fundo, então, eu vou aproveitar que o fundo está molhado e vou começar a explorar isso. Tipo aqui, eu quero que isso mescle com o fundo. Você vê que ele começa a aparentar sem alguma coisa, né? Isso é muito legal. Vou usar um pincel da Da Vinci agora para fazer algumas retiradas. Eu vou fazer uma retirada aqui, só em cima. a mancha, quando você retirar, interessante é ter essa certa unidade com a figura. Então, o que acontece? Aqui, vocês viram que eu não deixei nada tão escorrido. Eu ainda posso fazer isso. Ainda posso fazer isso, mas eu acho que como eu percebi que o pessoal está com um pouco mais de dificuldade, eu não vou exagerar tanto. Não vou deixar isso tão exagerado. Vou deixar só em determinados pontos, mas não vou ir tão além. Se eu achar que tem necessidade de deixar em algum lugar ou outro, eu vou colocar. Isso aqui foi basicamente a primeira camada. Se vocês perceberem, é uma mancha colorida. Alguém tinha perguntado a respeito daquelas mosáceas e tal. Eu fiz isso aqui propositalmente, porque em alguns fundos assim eu gosto. eu acho legal, eu acho que dá uma ideia a mais de dar uma atmosfera, dependendo do trabalho. As pessoas não sabem às vezes como faz, mas basicamente você joga a água e ela vai expandir, o pigmento ele vai expandir. Então a água ela sempre tende a empurrar o pigmento. Ou se ela está com o pigmento, ela tende sempre a encontrar. Onde a água encontrar o pigmento, onde o pigmento encontrar a água, ela vai descer, ela vai escorrer, ela vai atrás. é basicamente isso. Eu vou agora umedecer um pouco mais aqui dentro, porque agora eu vou começar a segunda camada, eu vou colocar mais contraste, tá? Dentro das rolas, dentro dessas essas flores do deserto, tá? Para começar a dar uma outra cara. Para ela ficar mais aparente. lembrando que você tem a liberdade poética de deixar um pouco mais intenso o pigmento. E é o que eu vou fazer, não vou deixar tão próximo do verde, vou deixar mais próximo do amarelo mesmo, mas eu coloquei um pouquinho de azul para ele ficar um pouquinho mais esverdeado, com aquele verde lima, coisa do pico. Agora, vamos para a outra. Já, já umedeci, já. Então, dou só uma pinceladinha aqui. Lembra, não coloca tanto para você não perder isso aqui que você fez no início. Então, como eu estou falando, você não pode afogar a camada. Não afoga a camada. Você vê o que o quê? Aqui eu preservei branco, aqui eu preservei branco, aqui eu preservei branco, preservei branco, preservei branco. Mas aqui tem meios tons. Então, você começa novamente a ver aquela sensação de que o desenho, a pintura está emergindo. Então, cuidado para também não se empolgar. Eu sei que é muito tentador, dá vontade. Nossa, está dando certo, vou lá. Mas, calma, tenha um pouco mais de paciência. Não se afobe. Aquarela é isso, é você ter paciência, ter calma. Aqui eu adicionei um pouquinho só de Bord Siena, só para ela ficar mais intensa. Só isso, nada mais que isso. Se você não tem um Bord Siena, dá para fazer também com as primárias. Para quem não sabe, se você tem as primárias, eu tenho que comer o café, não está dando problema nenhum. Só o luva, não é nada. se você mistura as três proporcionais, você chega próximo do preto. Se você alternar isso, colocar duas em proporções iguais e uma em proporção diferente, você vai chegar a um tom de marrom. Então, o que acontece? À medida que você tem essas variações, você consegue chegar a um marrom mais próximo do avermelhado, um marrom mais próximo do azul, um marrom mais pesado, mais fechado e assim sucessivamente. Essa fita azul, tem alguma diferença da fita pepe normal? Tem sim, boa observação. Boa observação. Essa fita azul aqui é uma fita de pintura. É uma fita de pintura. Então, o que acontece? Está vendo que estou jogando bastante água para gerar manchas? É porque realmente eu quero isso. Mas vamos lá. Só para não perder a linha. Essa fita específica não danifica o trabalho. Ela é uma tinta própria para pintura que você compra em loja de material de construção. E ela não danifica tanto na hora que você retirar. É muito comum as pessoas reclamarem que quando vai tirar a fita do trabalho, azul do trabalho ou coisa do tipo. Se você mesmo assim ainda tiver... Às vezes acontece de realmente colar. mas aí você pode tirar um pouco do excesso dela na perna e tudo bem. Você não corre esse risco. Mas ela é própria... É isso que eu sempre digo para os meus alunos. Tirar um pouco do excesso da cola, né? Na roupa, às vezes. Na calça jeans, por exemplo. Isso, isso. Não tem problema nenhum, não. Ela sai de uma boa. Mas essa aqui ela não oferece tanto problema, não. Professora, de verdade, ela é bem tranquila. o que talvez ajude também que não encontre é você comprar, é você tirar sempre a fita saindo pela tangente. Se você tirar a fita saindo pela tangente, você corre meio nesse risco. Se você tira assim, parece que você está depilando. Quando você tira assim, você vai contra... Você não vai a favor da trama. Entendeu? Então, tem menos risco de você ter problema. Eu estou quase me dando por vencido aqui, tá, gente? Só vou acentuar mais alguns contrastes onde eu acho que é necessário, novamente. Eu acho que precisa. Lembrando que, assim, se você for umedecer o lugar que já está, já foi pintado, não é para você ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, não. Não já pintou? Não já umedeceu? Tá bom. Para aí. umedeceu, beleza. Eu quero só aproveitar o momento da fusão, não é para ficar lambendo com água, não. É só para a tinta escorrer de maneira natural. Só para você fazer aquele processo de fusão acontecer. E eu quero aquela interação de figura fundo. O fundo penetra na flor, a flor penetra no fundo, ninguém sabe o que é o que, o que está entrando aonde, e você acaba destacando o elemento. Existem alguns pontos de ancoragem que você pode colocar que faz saltar. Isso aqui, você consegue distinguir uma pétala da outra. Então, são pequenos toques que você tem que dar para essa coisa surgir, você conseguir essa diferenciação de plano. Eu colocaria uma aqui, aí você consegue separar uma pétala da outra. E aí, aqui eu já estou indo para a terceira camada, viu, gente? Só para deixar claro para vocês, tá? eu gosto dessas falhas aqui, eu depois vou aproximar mais a pintura, mas se vocês olharem referência, vocês vão ver que ela não é completamente redonda. Ela não é completamente redonda. Então, essas falhas aqui acabam se assemelhando a essas irregularidades da folha, que ela tem isso. Então, assim, é como eu estou falando, é solto, mas você tem que obedecer uma determinada naturalidade e determinados aspectos. Não é o Deus da Ará. Aqui eu estou usando a tinta bem espessa. Ela não está só água, não está só a tinta, porque senão o pincel também não corre, ela não vai responder. Mas aqui onde eu quero mais textura, a pincelada é mais seca, isso vai me ajudar um pouco, tá? Viu como agora parece ser o floral? Você conseguiu contraste, é branco, mas você vê contraste dentro, não precisa ser uma coisa totalmente branca. Então, você dá para brincar bastante com isso. Você tem que respeitar o papel, lógico, mas você tem que gerar esse contraste. Vou colocar um pouquinho mais pesado, só porque eu quero que isso aqui suba mais. Aí vem só a liberdade poética, você poder mexer um pouco mais. Eu vou deixar esse fundo aqui talvez um pouco mais pesado, não sei, mas eu gosto dessa coisa do laranja, meu alaranjado que o Banciena oferece, com esse verde aqui que está um pouco olhado. Então, aqui eu pesei um pouco, já para isso. dar uma olhada aqui como é que está o contraste. É meio difícil você pintar, ficar muito tempo olhando, olhando aquela coisa, olhando, 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 só naquele local, porque o que acontece? Muitas vezes você não consegue, seu olhar está tão cansado, seu olhar está tão adepto àquilo, que você não sabe se tem alguma coisa errada ou não. se você tiver muito tempo pintando, eu recomendo que você se levante e olhe aquilo que você está fazendo, porque você às vezes está errando e não sabe o que está errando, mas é porque seu olhar está adaptado àquilo, você se acostumou àquilo. Então, se levanta, para, vai tomar um café, dá uma olhada, dá uma paquerada, paquera, paquera, olha o trabalho. a confirmação não tem pergunta, mas tem um comentário, já que tem, não tem pergunta, eu vou ler o comentário de Estela Almeida. Ele está falando aqui, comentário de Estela Almeida. Ele está dizendo assim, achei mais complicado que a da manhã, talvez as flores do meu não ficaram tão definidas. Mas ele fala daqui da pintura ou do trabalho dele? Não, ele está falando que achou mais difícil essas de agora de tarde do que de manhã. Ah, foi? Aham. É porque realmente lidar com o branco, assim, com o vazio é um pouco difícil, porque é basicamente aquilo, a gente tem uma visão pré-concebida, não é verdade? Então, a partir do momento que a gente tenta quebrar isso, é um pouco mais difícil, porque na cabeça, eu creio eu, da Maruí, fica assim, pô, isso aí é branco, então vou deixar o espaço do papel em branco e está certo, está resolvido. Mas não é bem por aí. Eu acho que isso aqui, ele se torna até mais convidativo, é mais confortável, porque se você perceber, eu estou trabalhando sempre em volta. Eu dei uma base dentro, mas eu estou trabalhando sempre em volta da pintura. Eu nunca estou trabalhando dentro dela, eu estou trabalhando na borda, fora dela. Então, o desenho começa a emergir daí. Mas o que acontece? Eu gerei um determinado contraste aqui dentro, mas aí você vai trabalhar com os mais fios. talvez seja essa a dificuldade, enxergar esse branco como um tom em si. Eu acho que esse talvez seja o problema. Mas é prática, gente, é prática. É não desanimar. Jamais desanimar. Eu acho que faz parte de todo o processo. O mais importante é não desistir e fazer muitas vezes, não é, Fernando? É, professora, vou ser sincera com você. Eu pinto todos os dias. Tá? Então, assim, por mais que seja atarefado, eu tenho... Minha rotina é eu acordo de manhã às seis horas da manhã, tomo minha xícara de café e vou para a mesa desenhar. Fico até o meio-dia. Depois vou trabalhar. Se não tiver tatuagem, eu vou desenhar, vou produzir. Se eu não tiver isso, quando eu chego em casa de noite, duas horas da manhã, eu estou pintando e dormindo. Eu chego em casa, eu vou pintar. Eu não paro. Eu fico inquieto o dia todo. Eu fico pensando em ideias. A minha vida é pensar em ideias. Eu estou andando na rua. Eu gosto de andar na rua porque eu fico vendo pessoas, eu tenho ideias constantemente. Então, é isso. Eu me frustrei muito, me frustro com a aquarela. Confesso que não é fácil. Não é fácil de forma única. Eu acho que eu estou acabando, gente. Estou só lambendo aqui, tirando um pouco do alisamento, com pinceladas mais secas. Estou dando algumas veladuras para conseguir essa sensação mais de mudança cromática. Eu acho que é isso. Talvez não mexeria mais no fundo para não gerar tanta competição nem ficar uma coisa tão pesada. eu acho que ficou bem satisfatório. A luz ficou boa, o contraste ficou bom. Eu acho que eu consigo identificar o branco, consigo compreender os valores tonais dentro desse branco. Nem tudo é branco. O branco também tem as suas análogas, assim como o preto também tem inúmeros tipos de preto. Se vocês olharem aqui na minha paleta, parece que são pretos, mas não são pretos. Aqui já é um penis grey, aqui já é um afim, na verdade, perdão, é um sépia. Eu sempre tenho um penis grey, tenho um índigo e um sépia. Ou neutral grey. Mas o neutral grey, o sépia eu uso para fazer estudos monocromáticos. De repente, eu quero fazer um estudo antes de fazer uma cor, eu uso esses tons. Então, eu sempre faço isso. Aqui soltou um pouco do papel, porque eu puxei de cima. Vocês viram que eu puxei assim? Então, ele saiu assim. Eu não obedeci aquilo que eu tinha falado. Se eu puxo pela tangente, ele abre de menos. Agora ficou com uma moldurinha legal. Algumas pessoas gostam dessa coisa mais hard. Parece aquele movimento de casa de Mimalevich, hard edge. Está vendo? Quando eu puxo de cima, o que acontece? Quando eu puxo, saio pela tangente, ele alivia. Então, não puxem nunca de frente. Você está depilando o papel. Então, sempre tenta, puxando pela tangente. Embora não me incomode, mas tem gente que não gosta, então tudo bem. É isso, gente. Eu acho que foi isso aqui. O que eu quero mostrar para vocês é esse tipo de manchas que ela tem uma unidade. Então, é um tipo de mancha que você consegue ter... É um tipo de mancha que você consegue ter de forma natural. Eu não mecanizei isso. Você consegue ver os aspectos abordados pela aquarela aqui dentro. Você consegue ver reserva de papel. Você consegue ver essas pinceladas mais secas. Você consegue ver transparência. Você consegue ver relação figura-fundo. Você consegue ver diálogo entre a figura e o fundo. Não parecer que está uma coisa recortada. Eu acho que é por aí. Mudei um pouco o fundo, mas com tanto que você coloque em fundo os tons de rocheado, próximos do laranja, próximos dos vermelhos, também são bem legais. Então, vou pegar um sketch para vocês verem antes disso. Porque eu fiz um sketch antes de fazer essa pintura. Fernando, outro comentário. Francieldo Queiroz, Estou amando as reflexões artísticas. E eu vi as pessoas dizendo aqui excelente, muito harmônico, bravo, muito bom a liberdade de pintura. É, porque eu trabalho com materiais que exigem muita precisão. Então, eu trabalho com lápis de cor, com marcador. Marcavando dá para fazer uma coisa mais solta. Caneta Bic, line art, com caneta de tinta. Então, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar alguma coisa mais solta, me liberte mais, me traga uma sensação de paz, eu prefiro. Então, tipo, eu sempre faço alguns sketches antes de começar a pintar. Aqui eu já deixei uma coisa mais solta ainda, porque eu vejo mais como uma coisa de estampa. Eu gosto da pincelada rasgada, eu gosto desse processo de fusão. Aqui eu já tentei e eu falei, não, acho que uma coisa mais alaranjada, talvez fique mais interessante. Então, assim, você tem total liberdade de fazer aquilo que você quer. É totalmente normal. Alguém está pedindo para você mostrar o estudo novamente. O sketch ou essa peça final? Eu acho que é o sketch, porque a peça final já está aí na tela. Eu vou tentar mostrar um que eu fiz também em A3 dele. Eu faço, cara, é como eu falo, isso é um exercício de repetição, não tem o que fazer, você tem que ficar constantemente repetindo. Eu sei que para algumas pessoas é maçante, é chato, mas é aquela coisa, eu tenho um desejo de aprender, eu tenho um desejo de estudar, de saber, então eu preciso saber. Então, isso aqui já foi outro trabalho que eu fiz do mesmo desenho, da mesma pintura. Então, tem suas falhas, tem seus problemas, então, cada um vai ter alguma coisa. Eu gosto de certas coisas aqui, eu não gosto de certas coisas aqui, algumas coisas eu acho que a mancha fica melhor, outras não, mas eu faço inúmeros estudos. Aqui eu já tentei deixar algo mais para o Violeta, aqui eu já tentei misturar mais, então eu não sei dizer qual é o que eu prefiro mais, não sei, tem coisa aqui que eu prefiro mais, tem coisa que não, não sei o que dizer, eu acho que é um pouco subjetivo, isso aí, tá? Não tem como bem eu saber isso. Teve outros que eu fiz, à medida que você vai fazendo mais, você vai melhorando. Isso aqui eu tinha feito também a nível de estudo, que é outro floral que eu fiz, também seguindo um pouco essas regras aí. Belíssimo esse, Fernando, tá lá que eu uso. Também são flores daqui da região, professora, eu não sei dizer qual é, mas é como eu digo, eu ando hoje em dia feito louco, assim, com câmera fotográfica, tentando ver alguma coisa que eu acho bonito, assim, ah, vou fotografar isso aqui, vou fazer, pronto, eu sou esse cara. você tá falando que não sabe qual dos três gosta mais, eu também gostei muito dos estudos que você fez, Santos, no dia de hoje. Tem um que tá bem legal, esse aí que tá muito bonito. É, é, professora, escolhe um pra você, então, um presente, vou te dar um presente, tá? Mas esse aniversário hoje não é o meu, mas eu vou adorar. Não, Eu vou adorar. Pode ficar um pra você, professora, vai que um dia eu fico milionário aí. Não sério, não não? Feliz eu estou agora, obrigada, Fernando. De nada. Eu vou pegar meu tripé, a gente resolve isso. Exatamente, então, foi justamente nesse intuito, aí você deu sorte. Ainda bem que eu não fui pegar ainda. Pois é, olha só, as coisas acontecem na ordem natural do estudo. Legal. A Heloísa Machado tá perguntando de que isso... Você não quer trocar, não, Fernando, de câmera, e você aparecer pra gente? Tá, tá. A Heloísa tá perguntando de qual loja você está falando. Ah, legal. Olha, eu tô falando tanto da Artistic quanto também da Design. A Artistic, ela é uma loja que ela... Ela revende materiais de ar pra outras lojas de ar. Então, assim, se você vê outras lojas vendendo, Rande Miller, Da Vinci, coisas do tipo, vocês devem agradecer, principalmente a Artistic que é a Erika Rosin. A Erika Rosin e a Luciana. Porque elas fazem a coisa acontecer, a coisa girar. Se elas não fossem elas, não ia ter loja no Brasil vendendo isso. E vocês sabem que pra importar esses materiais de arte são caríssimos, caros, aqui no Brasil. Não tem condição, não tem acessibilidade. Às vezes é caro tão quanto caro aqui no Brasil, mas você tem o quê? Tem o tempo da demanda pra esperar, corre o risco de extravio, corre o risco de você pagar importação em cima disso. Eu estou falando isso porque eu já tive situações de ter que comprar material de fora, ser extraviado, ter que pagar um valor muito acima daquilo que já é para os Correios e para a Polícia Federal, para a Liberária. Isso é simplesmente material de arte, né? Então, assim, é complicado isso aí. É bem complexo. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão aqui conosco até agora, agradecer a Fernando, agradecer a Daniel e a Roberta e queremos só passar mais um videozinho para fechar a live de hoje. E parabéns a todos pelo Dia Mundial da Aquarela e parabéns mais uma vez a Fernando pelo seu aniversário. Eu acho que não foi a toa que se nasceu no Dia Mundial da Aquarela, né? Tomara, tomara que seja certa mesmo. eu espero ter ser promissor aí na Aquarela também. Espero que todos tenham gostado, tá? Novamente, eu não tenho uma tradição assim gigantesca na Aquarela. Eu sou tão estudante quanto vocês, tá? Mas me sinto super lisonjeado principalmente em estar sendo chamado como um evento dessa magnitude por tantas pessoas que eu admiro. Realmente, eu confesso que eu fiquei nervoso. Eu não vou mentir, eu sou um tremendo de um ator porque... Não pareceu. Pois é, mas eu sou aquela cara assim que, tipo assim, eu dou a cara a tapa. Então, assim, eu tenho o que fazer? Me chamaram? Você não se comprometeu, então resolva a exploração. Então, assim, muito feliz pelo convite mais uma vez. Obrigado, professora, porque eu acho que se não fosse aquela sua ajuda, na época que eu era seu aluno, seu monitor, isso não teria sido possível em nenhum aspecto ter aula com caras tão bons, estar ao lado desses caras, tá? Então, é isso. Obrigada, Fernando. Vamos todos cantar parabéns para Fernando! Apareçam aí, meninos, abram as câmaras! Câmaras! Olha, dois de Valdonça! Vai! Cadê? Eu! querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, tinha que sair em ambos, e a gente tem que sair em ambos. Obrigado, professora, obrigado! E esse é o meu presente. Não podemos deixar de cantar parabéns para você! Está certo! Muito obrigado, Fernando, foi um dia muito feliz, com certeza, todos gostaram, todos estão agradecendo, e parabenizando. Pois é, e daqui a uma hora e meia, a gente está de volta com a live sobre pigmentos, pigmentos e pincéis, com a Erika Rosin e Daniel Carneiro. Então, fiquem atentos, que é só um tempinho para descansar agora, e a gente volta, e vocês podem fazer as perguntas que quiserem a essas pessoas que são muito entendidas de material. Hoje é pigmento e pincel, e amanhã vai ser sobre papel. Ok? Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto